A Rádio Rural O Fernando Mendes Que era a Palhoça de Seu Osmindo E a Palhoça de Zé Fernandes Que ficava na comunidade aqui do Entroncamento E era onde a rapaziada Se juntava para jogar sinuca Para se encontrar Antes de ir para os forrós Passava sempre por lá E já aquecia os ouvidos ouvindo essas coisas boas Desde moleque eu fazia violão com cabeça de talo A meninada que tinha inclinação para a música Pegava a cabeça do talo e colocava linha de pesca E eu comecei a fazer esses violões E a gente também construía pandeiros de lata de doce Então eu tinha uma banda de lata Minha banda de lata chamava Brasa 5 Que era o nome de uma banda que tinha em Mossoró E o tempo foi passando Eu fui morar em Natal E depois que eu retornei para cá Eu nunca tinha visto na verdade uma guitarra elétrica Assim de perto E tinha uma sucata que era de um tio meu Que tocava violão E tinha as tarraxas E aí eu fui construir Eu peguei as ferramentas que tinham Serrote, alicate, essas coisas básicas E construí o corpo E um músico chamado Raimundinho Nessa época só tinha uns dois músicos aqui na cidade Que tinha realmente violão mesmo E Raimundinho foi uma figura importante Porque ele me emprestou o violão dele Vendo essa minha inclinação para a música Porque eu construí essa guitarra E fui atrás dele para pegar umas cordas Umas cordas velhas que já não prestar Para colocar nessa guitarra E os trastes Era só tinha a marcação Aí ele disse Olha cara, isso não toca Porque tem que ter uma divisão Tem que ter uma captação E aí ele me emprestou Além do violão Ele me emprestou também essa captação E aí foi que eu tirei a metragem do violão E peguei essa captação E coloquei E a coisa tocou E esse instrumento Ele percorreu aqui a região todinha Num regional de Vital Que era assim Também a grande escola musical Assim na maioria dos músicos aqui Da cidade Onde eu ia O Raimundinho tocava Ele fazia a guitarra Com o violão E depois Um outro músico aqui também O Chiquinho Domingos Eu transformei esse instrumento Depois num contrabaixo Então ele serviu bastante Quando eu fui embora para Pernambuco Para fazer parte de um outro grupo Eu acabei deixando E isso se perdeu Hoje eu vejo a importância Que seria ter esse instrumento Acho que ainda tem algumas fotografias Desses instrumentos Tem outra passagem Que eu comecei a compor música Para blocos carnavalescos Isso em 90 E aí com esse violão emprestado Também esse instrumento que eu construí E aí comecei com revistinhas cifradas De música E menos de um ano depois Eu passava sempre carnaval em Macau Na época que o carnaval de Macau realmente era um carnaval Com os frevos eletrizados Os blocos Tradicionais As escolas de samba E eu comecei a compor Eu fiz música para um bloco chamado Os Depavados Não sei porque O presidente do bloco Soube que tinha essas músicas E veio atrás de mim E eu fui para Macau Para o carnaval E as músicas fizeram parte do enredo do carnaval Foi premiado E tem outra passagem também Interessante Que aqui em Carnaval A gente tinha as mais belas vozes estudantis E eu atinei a cantar E levei uma grande vaia A festa mais tradicional da cidade Era uma das Era a mais belas vozes estudantis E eu lembro que era a banda Tartarus Que era uma banda do Seridó Muito famosa na época Que veio acompanhar E nessa história toda Eu fui cantar uma música De Pepeu Gomes Chamada Pedra Não é Gente Ainda Aí hoje eu vejo o quanto Foi muita maluquice Porque a música Ela não tem Não tem introdução É um som de floresta Uns pássaros cantando E a voz entra de cara E eu entrei totalmente atravessado Totalmente fora de tom E a cidade inteira Me deu uma vaia estrondosa Aí voltando Foi por causa dessa história Que eu comecei a fazer o instrumento E aí fiquei dentro Do meu casulo E aí foi que começou A história da composição Quando eu fui para Macau Para esse festival Foi que aconteceu Isso um ano depois É que eu volto para a cidade Como compositor E voltei a ser Eu passei a ser No ano seguinte Eu fui chamado Para ser jurado Desse mesmo concurso Em 2003 Eu fui convidado Pela Trota Mundos Uma companhia de artes Para montar um espetáculo Que inicialmente se chamaria Sete notas de cordel em cena E aí foi que eu tive contato Com a literatura de Antônio Francisco Poeta Antônio Francisco Cordelista E nós montamos Em cima de três cordéis dele Os Animais Têm Razão As Seis Moedas de Ouro E A Dose de Amor Um espetáculo Que depois passou a se chamar Coivarínse Então dentro desse processo Da montagem Acabou que entrando Textos meus E juntamente com Masinho Viana E Dudu Campos Nós construímos A trilha sonora Desse espetáculo Foi aí que eu aprendi A tocar rabeca E também A dar mais vazão A essa coisa Que tinha lá do início De construir instrumentos E tal E de tirar som Eu viajei em 2010 Eu viajei Com o pessoal Do pessoal do Tarará Que era uma companhia De teatro de Mossoró Então nós percorremos Todo o Nordeste E eu fazia A abertura dos espetáculos E eu viajava Com a máquina Da tolografia Que eu transformei Também no instrumento De percussão De efeitos Construí um instrumento Chamado zebeca Que é uma rabeca Com nove cordas Com afinação Da viola Dos repentistas E passei também A usar essa afinação No violão De seis cordas Que é uma outra história Também E aí esses textos Do Coivarins Eu abro hoje Os meus shows Do seu matulão Eu vou de bicicleta Mas meu avô Assim que ele arribou Levando o seu amor No lombo de um jumento Mas meu avô Assim que ele voltou Com um trancilim de ouro E muito sortimento No seu matulão Ele trouxe Bolacha Ao fim Pão doce Eu vou de bicicleta Eu vou de bicicleta